E aí eu quero comentar com vocês, para a gente já ir para a finaleira aqui, alguns pontos de atenção que é importante sempre ter em mente quando você vai fazer um projeto desse tipo aqui. E aí todos os pepinos ligados a essas situações aqui, que foram aquelas situações que eu comentei que acabei já passando uns perrengues em algumas instalações, então para vocês ficarem ligados. É a alimentação elétrica. O maior, talvez, talvez o maior, um dos maiores pepinos, uma das maiores dificuldades, é a alimentação elétrica desses equipamentos. Porque eu vou ter que puxar de algum lugar. Então se eu tenho a cama instalada ali, vou ter que puxar de uma residência, ou vou ter que puxar de um comércio. Porque puxar direto da rede elétrica, normalmente fica inviável, porque eu vou precisar fazer um projeto, vou precisar instalar um ponto de entrada de energia elétrica, relógio, tarifa, mensalidade mínima lá de energia elétrica e tudo mais, e acaba inviabilizando um projeto desse daí. Então eu vou precisar pegar ali de uma residência, pegar de um comércio, alguma coisa assim. Então é sempre importante já ficar ligado de onde eu vou puxar elétrica. Porque o cabo de dados, eu até consigo levar ele em algum ponto um pouco mais complicado. Então eu consigo botar ele em subterrâneo, eu consigo fazer. Consegue fazer com elétrica também? Consegue, só que daí a elétrica já é do cliente, já é lá do comércio, da residência. Então acaba complicando um pouquinho mais na hora de fazer essa instalação. E outra que pela santa lei das distribuidoras de energia elétrica, tu não vai poder sair com essa energia elétrica de dentro da casa do morador, jogar no poste e jogar no poste da rua. Não pode fazer isso daí. Então tu não vai poder voltar com essa energia elétrica que eu posso. Então tu vai ter que fazer um outro caminho, e isso acaba dificultando bastante nesse tipo de instalação. Então é sempre bom tomar atenção de onde você vai puxar a alimentação elétrica. Foi comentado também sobre a questão de energia solar off-grid. Baita solução, porque daí eu elimino tudo isso daqui, né? Então bota um painel fotovoltaico lá, painel solar, Acabou, elimino, não me preocupo com a alimentação elétrica, mas daí eu tenho outras dores de cabeça, né? Como a autonomia, que aí eu tenho que analisar de região para região aí do país. Conforme eu comentei, minha cidade, praticamente impossível fazer um negócio off-grid, a não ser que eu tenha um bom banco de baterias aí para ter uma autonomia um pouco maior. Segundo perrengue para ficar ligado, poste. Os postes da empresa, da concessionária de energia elétrica, da distribuidora de energia elétrica, normalmente não podem ser utilizados. Normalmente não podem. A maioria dessas empresas não permite que você vá lá e pendure uma câmera no poste. Então, já é uma coisa que você vai ter que tirar. Ah, mas na minha região pode. Beleza, tranquilo. É uma outra história, mas do que eu conheço geral Brasil, a maioria não pode. Câmera na... Poste na calçada. Também existem várias implicações sobre poste na calçada. Algumas cidades aceitam, algumas cidades não aceitam. Normalmente eu tenho que colocar junto ou próximo ao posto de energia elétrica para que ela fique na mesma linha e não impeça a passagem dos pedestres e tudo mais. Então, dependendo da cidade tem algumas regras, dependendo da cidade tem outras. Outro ponto, acesso aos equipamentos. Uma das formas que eu comentei com vocês foi de a gente colocar DVR com câmera separado, né? Que é distribuído na região lá. Então, vou ter lá vários NVRs, vários DVRs com as suas respectivas câmeras. O acesso a esses equipamentos também tem que ser bem pensado. Por quê? Eu não posso deixar esse equipamento em qualquer lugar por uma questão de segurança. Então, eu não posso deixar ele lá no poste, né? Eu tenho que colocar ele em um local seguro. Porém, esse local seguro normalmente vai ser dentro da residência ou dentro de um comércio, alguma coisa assim. E se isso para à noite? E se eu preciso dar uma manutenção à noite? Ou, como já aconteceu, e se eu preciso fazer uma manutenção e o cliente foi viajar e vai levar 10 dias para voltar? Ou, como já aconteceu também, de estar instalado numa casa e essa casa ser vendida e vão lá, desligam a energia elétrica e o sistema fica parado e tu tem que puxar a elétrica de outro lugar, tu tem que mudar o rack de residência. Então, assim, o acesso aos equipamentos também é um ponto muito importante a ser pensado. Por isso que eu comentei isso como uma das desvantagens do sistema descentralizado. Eu tenho muita dor de cabeça com essas instalações. E aí já tive de morador indo lá, abrindo o rack e puxando energia elétrica, puxando sinal de internet lá de dentro, desconectando câmera, chamando o prestador de serviço de segurança eletrônica lá da residência dele, o cara ir lá arrombar o bracket e ligar a câmera no DVR lá do sistema da rua. Então, assim, N problemas. Então, a solução de DVR espalhado é uma solução, em último caso. Em último caso, lá tu vai pensar, porque esse acesso aos equipamentos vai dar bastante dor de cabeça. Pode ter certeza disso daí. Outros pontos de atenção, link de internet. Então, falamos alimentação elétrica, postes, acesso aos equipamentos, link de internet. Então, tem que ver a disponibilidade de internet no local. E essa disponibilidade de internet também tem que se pensar se, ah, eu vou colocar descentralizado, que eu entendo que talvez não seria a melhor solução, mas vou ter link em todos os locais? Não, vou colocar num local só. Vou ter um link de internet naquela região que atenda a minha necessidade, tem o cabo fibra passado naquela região que eu posso utilizar para o meu sistema. Então, aí tem vários pontos aí de conexão para se pensar, para fazer uma conexão dessa daí. Se eu for utilizar uma solução sem nuvem acoplada, para o acesso do usuário, quantos usuários eu vou ter conectados no DVR ou no NVR? Obviamente, o equipamento já vai ter a limitação de usuários dele. Mas se eu tiver todos os usuários que o NVR permite, quanto de internet eu vou precisar para fazer essa conexão? Então, tudo isso daí é ponto para a gente sempre ficar ligado e analisando, né? Outro ponto grande de atenção, que aí já não seria da infraestrutura, aí já seria o pós-instalação, que é uma boa manutenção preventiva. Esse sistema, ele está na mira de uma porrada de gente. Tu vai lá, tu instala um sistema num bairro, tu instala um sistema numa associação, num condomínio, tu não vai ter um morador olhando, né? Quando tu instala numa residência ou quando tu instala numa empresa. Tu não vai ter uma ou duas pessoas. Muitas vezes tem 60, tu tem 100, tu tem 200 pessoas olhando aquilo lá. Então, a manutenção preventiva é muito importante. O sistema, ele tem que estar o tempo todo no ar. As câmeras tem que estar o tempo todo limpas. Tem que estar o tempo todo com uma imagem legal. Então, quando você vai entrar com um projeto desse daqui, automaticamente já tem que entrar um contrato de manutenção preventiva. Para você, periodicamente, ir lá e fazer limpeza desse equipamento. Ver se elas não alteraram de posição e por aí vai. Então, assim, já automaticamente você tem que já pensar o que isso vai dar de trabalho de acordo com o tamanho. E aí, falamos de pontos de atenção com a infraestrutura, com a instalação. Agora, da manutenção preventiva com o pós. Um último ponto aqui, atenção, que eu digo é monitoramento. Não só monitoramento como monitoramento. Mas você já pensar isso daí como um excelente recorrente. Você pensar em formar uma carteira de monitoramento a partir disso daí. E não necessariamente você precisa ser uma empresa de monitoramento para fazer isso daí. Então, existem alguns aplicativos aí de nuvem que você vai receber a notificação. se o cara apertar lá. Ou mesmo você pode fazer uma parceria com uma empresa de monitoramento. Existem várias empresas de monitoramento aí que sublocam a sua estrutura. Te cobram um valor de X por mês aí para atender o cliente. Então, vai lá e monitora essa rua de alguma forma. Ou mesmo você fazer uma ronda virtual periódica. Eu gosto de, nesses sistemas instalados em urbano, já incluir um serviço de ronda virtual. Isso é, a minha central vai conectar o sistema periodicamente. Aí, essa quantidade, às vezes, vai conectar. Vai depender do valor e tudo mais. Mas, para verificar se todas as câmeras estão no ar. Que aí, junta com aquela questão da manutenção preventiva. Se todas as câmeras estão no ar. Se estão na mesma posição que deveriam estar. E, principalmente, as câmeras sendo acessadas durante o dia e durante a noite. Beleza? Pessoal, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.